A Câmara Municipal de Xangrande realizou nesta quarta-feira, dia 3 de janeiro, a sua primeira reunião ordinária de 2018. Durante a sessão ordinária, ocorreu a votação da mesa diretora para o bienio 2019-2020. Como vota o vereador Ademir Batista dos Santos? Chapa 1. Como vota a vereadora Daniela Cristine Alves de Lima Oliveira? Chapa 2. Como vota o vereador Inalto Ferreira da Cruz? Chapa 1. Como vota o vereador Janilson José Luis Santos? Graças a Deus. Como vota o vereador Gesa Lias? Chapa 1. Como vota o vereador José Roberto dos Santos? Oi, minha vida, você está vendo o dedo, hein? Para me saudar, Chapa 1. Como vota a vereadora Maria Sena Lira Santos? Chapa 1. Como vota o vereador Rodrigo Didier Oliveira Meide? Chapa 1. Como vota o vereador Sérgio Luiz Magalhães? Chapa 1 também. Chapa 2. Como vota o vereador Severino Manuel da Silva? Chapa 2. Convido o primeiro-secretário a assumir a presidência para que possa expressar o direito de voto. Por favor, por favor, para aí, para a sua limita velha, por favor. Mais decisão, Roque. Como vota o vereador Jorge Luiz da Silva? Chapa 1. Por favor, meu Deus. O Brasil é malhão. Tendo como presidente o vereador Jorge Luiz, a Chapa foi reeleita recebendo oito votos favoráveis. A Chapa 2, encabeçada pelo vereador Sérgio do Sindicato, recebeu três votos. O vereador Ninho Mototax destacou a vitória obtida nesta reunião. Primeiro, agradecer aos companheiros vereadores que, mais uma vez, nos deu essa oportunidade e reafirmar aqui o meu compromisso com a Câmara de Vereadores, com a população de Chagrande. Para o vereador Jorge Luiz, a reeleição é o reconhecimento de seu trabalho à frente do Poder Legislativo nos últimos meses. Ficamos felizes pela vitória, a reprodução da mesa diretora como um todo para o bienio 2019-2020. Sabemos da responsabilidade, dividimos essa responsabilidade com toda a casa. A gente fica feliz e espero poder corresponder com essa responsabilidade que a nós foi confiada. Conte com essa casa para que os projetos necessários para a Chagrande crescer e ele ser aprovado aqui. A gente trabalha aqui, expediente dobrado, a gente coloca extraordinária. Essa casa, hoje, é uma casa comprometida com o povo de Chagrande.